Bom dia a todos, meu nome é Gustavo Fontes, eu sou professor de Contrabaixo do Núcleo de Música de Barueri e hoje eu vou dar algumas instruções a vocês acerca de como se impunha o arco do Contrabaixo. Antes de mais nada, a gente tem que saber que existem dois tipos de arco, o chamado arco francês, que é empunhado por cima, e o chamado arco alemão, que é esse aqui, que é empunhado por baixo. Os arcos são fisicamente relativamente diferentes um do outro, então é necessário que você tenha um arco especificamente para que você impunha por cima ou por baixo. Então o que vocês vão aprender hoje é a empunhadura do chamado arco alemão. É preciso que se diga também duas coisas. Primeiro que é possível alcançar um nível técnico muito bom com qualquer uma das duas empunhaduras. Então é muito mais uma questão do ensino ao qual você tem acesso do que uma questão necessariamente de preferência. Os dois arcos são muito bons, são muito eficientes os dois tipos de empunhadura. E a outra coisa que tem que ser dita é que em cada tipo de arco também há diferenças. Então há escolas diferentes, há maneira de empunhar o arco diferentemente. E o que vocês vão aprender hoje é uma maneira específica de empunhar o arco alemão, que foi a que eu aprendi durante meus estudos na Alemanha. Então, primeiramente, vocês vão deixar a mão de vocês assim na diagonal, tá certo? O importante é deixar sempre aqui, ó, essa parte aqui, ó, de baixo da palma da mão, como a gente costuma dizer, olhando para cima, tá? Então nunca de lado assim, mas a palma da mão olhando para cima, na diagonal, assim. Isso aqui sempre na diagonal virado para cima, tá certo? Então vocês vão encostar o talão do arco, aqui a gente tem a vareta do arco, aqui a gente tem a crina, aqui fica a ponteira, e aqui tem o talão. Então vocês vão encostar aqui o parafuso, ó, vocês vão encostar o talão do arco, a palma da mão, assim, tá certo? O dedo 1, vocês vão passar por cima da vareta, tá? Não precisa ser completamente, não, só a ponta do dedo 1 aqui por cima da vareta, que vocês estão vendo, tá? Bem aqui, ó, bem aqui, pelo talão tá aqui, ó, vocês veem que eu seguro bem para trás, tá? Então bem para trás do dedo 1 assim, para a mão poder ficar de lado, como eu falei, na diagonal, assim como eu falei, e vão encostar também nessa mesma face aqui, se o arco for oitavado, às vezes ele é redondo, às vezes ele é oitavado, esse aqui é oitavado, ele tem várias faces, tem essa face de cima, nessa próxima face, vocês vão encostar o dedo 1 em cheio aqui, e também o polegar, sem pressionar, tá certo? Formando essa espécie de pinça aqui, ó, tá? Estão vendo essa pincinha aqui, ó? Tá? Esse dedo aqui, que é o dedo médio, vem por baixo dessa região aqui, o talão irá fina, que é assim, ó, exatamente aqui vocês vão encostar. Esse dedo, que é o dedo médio, o dedo anelar não faz nada, ele vai aqui nesse vão que o talão tem, sem fazer nada, sem fazer força nenhuma, tá certo? E o dedo mínimo vem aqui por baixo, ó, encostado no anel, no caso da minha mão, se a pessoa tiver a mão um pouco menor, pode ser que ele não chegue a alcançar o anel, e tenha que ficar aqui na chamada de lingueta, não tem problema, tá? Encosta aqui o dedo mínimo no anel, esse dedo não faz nada, esse vem por baixo, esse passa por cima, e o polegar encosta aqui em cima também, formando a pinça. O importante agora é saber a função que cada dedo tem. A coisa mais importante pra que a gente tenha um bom arco, pra que a gente possa fazer no futuro as chamadas diferentes articulações, as diferentes arcadas, é saber pôr peso, depositar peso, sobre a corda, não é, e tirar peso, não é, suspender o arco com a mesma facilidade. Esses dois dedos, ó, o indicador e o polegar, tem função de pôr peso, o peso vem sempre aqui de trás, certo? Aqui da clavícula, você deposita o peso sobre a corda, e aqui forma essa alavanca, ó, que deposita peso sobre a corda. Enquanto essa alavanca aqui, ó, formada pelo dedo mínimo, o dedo mínimo, o dedo médio, e o polegar, tá certo? Aliviam o peso, então isso aqui alivia o peso, e isso aqui deposita peso, tá certo? Finalizando, é muito importante que vocês tenham flexibilidade de pulso, não é, que os dedos auxiliem, então os dedos podem ser contraídos, ou podem ser distendidos. Quando o pulso fecha, aqui, ó, vou fechar o pulso, não sei se dá pra ver bem pelo vídeo, então os dedos vão se contrair, e o talão vai encostar na palma da mão atrás. E quando eu distendo os dedos, distendo os dedos, não é, eu abro o pulso e distendo os dedos, não é, então, o que vai acontecer? O talão vai ter mais ou menos uma distância de dois dedos, ou vai ganhar uma distância de cerca de dois dedos, não é, até que ele chegue à palma da mão. Então, ou eu tenho uma distância de mais ou menos dois dedos entre o talão e a palma da mão, quando os dedos estão distendidos, ou o talão, quando eu contraio os dedos, encosta-se à palma da mão, como vocês estão podendo ver. Então, essas são as nossas primeiras instruções, acerca de como se impunha o arco, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco da postura do corpo em relação ao instrumento, não é, e de como se dispõe o contrabaixo em relação ao corpo, tá certo? Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Oficinas e Arte Venha fazer parte!